Nossa, enquanto ela tem 20 aqui, a gente tem 11, 10, pelo amor de Deus. Ei, Gabriel, já é. O que? Não, ela tem 20. Ah, tá, entendi agora. Pô, Gabriel, só pensa nisso. Onde a gente ir lá na escola? Não, calma aí. Se pode te chamar de ouvia ou abia. É, então, sem dúvida disso. Você é ouvia, não quero. É ouvia, eu acho. Não, não sei, porque é abia e vai por aí. Não, é porque tá, é porque tá em frente. Tem lá um negócio que não é melícia. Ouvia, explodir. Calma, ela vai. Tá esquivando. E aí, cara. E aí, cara. Ah, tem uma criatura. Ah, toma, sai. É, você vai ver, não é que você morreu, agora não. Não, não. tipo assim tal fudinho eu tava com o peitoral de dinas de time de couro não é impossível jogar em time quanto com 4 flecha e responder a pergunta é intimidadora essa pergunta a gente tem que ser e aí e aí galera Ah, matei o cara rítico! Não, você não sabe se é ela ou ele? Ô, Bia, responde.